E em Sertânia, também em Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro conheceu mais uma estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco. As obras da estação de bombeamento estão avançadas. Elas fazem parte do ramal Agreste, do projeto de integração do Rio São Francisco. O objetivo aqui é fazer a água subir 220 metros, o que equivale a um prédio de 70 andares. Quando a obra for concluída, em julho do ano que vem, 2 milhões de pessoas de 68 municípios receberão água do São Francisco. O rio está a 260 quilômetros daqui. O presidente Jair Bolsonaro veio ao sertão pernambucano conhecer a construção. Recebeu informações, conversou com engenheiros e tirou fotos com operários. Desde que assumiu, ele já repassou mais de 900 milhões de reais para o projeto de integração, o que equivale a mais da metade do valor total da obra, que deve beneficiar 12 milhões de pessoas. Pessoas que vão sair de uma condição de seca para uma condição de desenvolvimento. Grandes cidades também vão ser beneficiadas, e não só o sertão. Como Campina Grande, que já foi beneficiada pelo eixo leste, e assim como a Grande Fortaleza vai ser beneficiada pelas águas do Velho Chico.